Eu cumprimento toda uma década com a paz do Senhor Jesus, aleluia, feliz por estar aqui em mais um culto com toda uma década Eu confesso que no momento em que recebi o convite, chegando em minha casa, eu falei com o Espírito Santo Eu não sou capaz, eu não me sinto incapaz Senhor Mas Ele ministrou ao meu coração, você não é capaz, pois quem te capacita sou eu A semana inteira, o Espírito Santo falando ao meu coração sobre promessas E hoje entrou pessoas aqui nesta noite, que estão desacreditadas da promessa que o Senhor fez na sua vida Mas eu quero te dizer, que eu estou aqui nesta noite, o que está acontecendo aqui é o cumprimento de promessa A Fabiana de três anos atrás morava no estado do Pará e castelo de sonhos Só recebia promessas do Senhor E eu questionava a Deus, Senhor Quanto vai acontecer? Quanto, Senhor? E Ele nos mostra que tudo acontece no tempo dEle E na hora dele, eu quero te dizer, se você entrou aqui nesta noite Desacreditado das promessas que Deus fez na sua vida Creia, se posicione, esteja na brecha Porque Deus, Ele vai cumprir Ele vai cumprir tudo aquilo que te prometeu Se Ele estabeleceu uma promessa sobre a tua vida Se Ele te prometeu algo, Ele vai cumprir Vamos adorar a Deus Eu te convido A você neste momento Se conectar no trono da graça Eleve os teus pensamentos às alturas Minhas lamparindas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta Declare É só bater que eu Eu vou abrir o meu coração Pra o Senhor entrar Declare É só bater que eu Eu vou abrir o meu coração Eu vou abrir o meu coração Pra o Senhor entrar Declare Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem Vem me buscar Maranata Maranata Minhas lamparindas estão acesas É só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu Eu vou abrir o meu coração Pra o Senhor entrar Tu és bendito Senhor É só bater que eu Eu vou abrir o meu coração Pra o Senhor entrar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Eu vou abrir o meu coração Tão forte este meu coração Eu já coloquei as minhas vestes brancas Eu já coloquei as minhas vestes brancas Vem me buscar Vem me buscar Maranata 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 Tem fogo Nos olhos Eu não me imaginava Que era lindo assim Declare Que era lindo assim Declare Eu vou Esperar Adorado Maranata 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 Amém. 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 Amém.